Carro V10 agora aqui na Graciosa Multimarcas, porque a Graciosa Multimarcas, aqui no bairro Guanabara, preparou uma semana de ofertas imbatíveis. É pra papai não é o nenhum botar defeito. Esta é hora pra você trocar de carro. E o local é aqui, na Graciosa Multimarcas, a loja do Cid. Olha só a primeira oferta. E tem pra você, aqui na Graciosa Multimarcas, este Renault Sandero 1.0, ele é completo. 2014 é o ano. A Fib é 28,900. Aqui na Graciosa Multimarcas, só 24,900, eu disse. 24,900 é 4. 4 mil de desconto. Agora, olha só esta Honda CR-V. Ela é completa 2.0. O ano é 2013. Tá muito bem calçada de pneus. É um carro pra família. De 73 mil por 66,900. Eu disse. 66,900. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entre em contato agora com a equipe de vendas da Graciosa Multimarcas. Agora, pra fechar as ofertas, olha só o que nós preparamos pra você. Esta relíquia Ford F1000. Esta tá impecável. É uma relíquia. O ano dela é 86. Vale a pena para você vir e conferir aqui na Graciosa Multimarcas. Esta, coloca a placa preta. É a diesel. Motor MWM. É uma relíquia. Por apenas 49,900. Eu disse. Apenas 49,900. Então, você quer trocar de carro e tá procurando as melhores ofertas? Vem pra cá. Vem pra Graciosa Multimarcas. Porque a Graciosa Multimarcas vai vender pra você o seu próximo carro.